Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Quem vos fala é o MundusCat Vamos para mais um episódio de Dunga Lumpa V3 Espero que vocês estejam bem Deixem seu gostei aí no vídeo E não se esqueça mais uma vez Eu vou fazer aquele avisinho básico nesse do vídeo Se você ainda não faz parte do nosso grupo no Discord Tem o link aí na descrição Então cola lá, tem uma galera bem legal A galera curte bastante falar de Dunga Lumpa Acho que isso ia ser bem legal caso vocês queiram trocar ideia sobre o jogo E então sem mais alongas Vamos embora, que o Switch deu-nos uma ideia genial No último episódio É uma ideia muito fodona Muito legal Que é de usar as câmeras para descobrir Quem é o rapazinho safado Ou a rapazinha safada Que está indo lá naquela sala secreta Que provavelmente exige um mastermind da escola E é que está organizando esse jogo de assassinato E a gente vai ver se a gente descobre Mas antes da gente ir para lá A gente está num free time A gente está num tempinho livre Sabemos como é que funciona o free time no jogo Eu vou aproveitar aqui E a gente vai ir na lojinha da escola Comprar presentes Eu ainda estou aguardando os comentários de vocês Para a gente Ver quem a gente vai passar mais tempo no free time Então eu estou aceitando a listinha de nomes aí Então vamos lá Eu posso botar monocons aqui Para rodar as moedinhas Uma flor Livro de animais fantásticos Kit de costura História História de estocono Ramoque É tipo uma Tá um chazinho Açúcar Quem que vai gostar de ganhar açúcar de presente É legal Comida de passarinho Tá Nossa Uma cadeira de trabalho Meu Deus Dá um De negócio Mais um Uma paradinha ali Né Um livro de artista E Negócio da sorte Ganhei mais um extra Óleo de olívia É legal Virou um supermercado Flame Thunder Negócio bizarro Mano Semente de marigold Ok Um modelo plástico De um Mano Modelo plástico De algum negócio Da Das neves Love Inc É só coisa bizarra Né Sonho se torna Uma realidade Um livro de magia Ok Toalhas de esporte Um chazinho Ok Um limpador de ar Um espelho de mão Outro espelho de mão Mais outro Meu Tô dando sorte Uma flor Coisa bizarra Mano Ah Bunny apples Tá Agora acabou minhas maidinhas Cigarros doces Nossa Parecia maconha Mano Eu posso sair agora Obrigado Acho que já valeu a pena Aqui a nossa lojinha Né Vamos sair Vamos dar uma passeadinha Agora Bom Temos free time Eu vou passar um tempo mais Com alguém que eu queira Tá gente Mas eu ainda tô aceitando os comentários Aqui Comenta com quem tem que passar o free time E Com quem eu passarei Vocês acham que seria legal Tá Tem o kibo Mano Ah Eu quero passar um tempo com o rantar Mas eu tenho dúvidas do rantar O seu mastermind Não sei porquê Mano Passar um tempo com o switch Né mano Porque eu não Eu podia passar um tempo com o switch A gente passa tempo Tem o tempo junto Né Não seria legal Ficar um pouco mais próxima dele Oi A gente tá sempre junto Vou passar junto Ah Como eu poderia dizer isso É uma pessoa complicada Isso realmente ajudou aqui Kaede Devo passar um tempo com ele Com certeza Ah Ela é uma ultimate Então eu tenho certeza De que ela realmente tem as habilidades Vamos deixar as câmeras com a mil Tá Eu passei um tempo com o switch É A minha relação com o switch Cresceu um pouco próxima hoje Vou dar um presente pro switch Definitivamente Mano Eu vou cortar o vídeo Porque eu vou pesquisar O que que o switch gosta Pra ver se eu tenho Alguns dos presentes Que ele realmente gosta Beleza Então já voltando Ok gente Eu descobri que o switch Ele gosta Do tal do O Long Tia É isso aqui Então dá pra ele Esse presente Não é o que ele ama É o que ele gosta Eu realmente posso ter isso Obrigado Eu vou cuidar muito bem disso Isso me ajuda Na minha ansiedade E em tempos sombrios Como esse O que que um O que que você faz Como um ultimate detective No resto do seu tempo O que eu faço Você usa um chapéu Ou fuma um Fuma um Como é que é Um cachimbo E usa Seus óculos magníficos Pra investigar cenas de crime Você diz coisas como Certamente Que intrigante Você sabe esse tipo de coisa Eu não digo Eu também Eu não fumo Charuto Então eu acho Que Essa Esse É o visual O visual De um detetive Aquele Com Charuto Com cachimbo Com monóculo Olhando É realmente Uma visão Ultrapassada Que eu tenho De detetive Eu Não faço muita Investigação Certamente Sério? Então que tipo de caso Você pega? Você passa a maior parte Do seu tempo Fazendo nada? Não Atualmente Meu Tio É um detetive Oficial Que é realmente Muito popular Então Ele recebe um monte De casos Um monte Desses casos São pequenos trabalhos Casos de infidelidade Casos É Checar Contextos Casos De infidelidade Parece realmente Bem intensos É Sim Honestamente Tem as vezes Quando isso Fica realmente Bem difícil Sim Eu tenho certeza Que ele tem Que ele pega Coisas bem Bizzarras Você está Certo Switch Você não está Estranho De Ter um romance Com algo De Ficar por fora De um romance Com uma mulher Ou algo do tipo Não Ou E apenas Porque você Percebe que isso Acontece um monte Isso não significa Que Trair é ok Nunca Nunca Eu jamais faria Algo Tão desonesto Assim É O Switch Está Chacoalhando Muito a sua cabeça Sim Ele parece Não ser o tipo De cara Que faria Isso de trair Que tipo De outros casos Você pega Outros casos São apenas Coisas como Achar pistas E coisas do tipo Isso deve ser Parte de um Grande caso Me desculpe De desapontar Você Mas esses casos São raramente Conectados A crimes O meu trabalho É achar eles Antes que isso Aconteça E E depois É E depois Que eles são achados É a parte mais difícil E depois Que eles são achados É necessário Seguir eles Com os dois clientes E as pistas Tá Pra ter certeza Que tá tudo bem Detetives Precisam seguir Isso então Também Bom Talvez não Todos os detetives Fazam isso Mas Essa é a política Do meu tio E É uma política Que eu concordo Com ela As pessoas Têm razões Pra fugirem Então Se o caso Está fechado Então Solta Case Então o caso Está apenas fechado Quando todas as partes Estão felizes Então isso é verdade Se você não levar Não se importar Com o problema Ele obviamente Vai tentar fugir novamente Eu não sei como Detetives São tão considerados O Switch É apenas um caso especial Ah ganhei Um fragmento De amizade Legal Aumentei de nível Com o Switch Mano É Depois de passar o tempo Com o Switch Eu retornei Para o meu quarto Que bom né Que ótimo Tá Agora eu quero ver O que vai ser O sistema das câmeras Que é o que a gente Está vendo no episódio Passar né Hora da noite Não começou por enquanto Então eu acho que eu Posso ver O que todo mundo Está fazendo Eu posso passar mais um tempinho Com alguém gente Então vamos passar o tempo Com mais uma pessoa Vamos ver com quem A gente vai passar agora Tá Tem o Rantaro Tem o Coisa Tem o Gonta Vamos passar um tempo Com ela Eu gosto muito dela Mano Não gosto tanto Mas ela vai ser Uma pessoa tão legal A Kirumi O tempo O limite Vai esperar logo Quem fez o primeiro movimento Qualquer coisa Pode acontecer agora Devo passar um tempo Com a Kirumi Sim Eu estou aqui Para servir todos Então Se alguém Deseja sobreviver Eu vou tentar Ao máximo Completar esse desejo Tá Vou passar um tempo Com a Hirumi Eu passei um tempo Com a Kirumi Ok Kirumi e eu Nos aproximamos Um pouco mais Você gostaria de dar Um presente para a Kirumi Gente Eu vou ver Se eu tenho algum presente Para dar para ela Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz com o Switch Vou cortar E já voltamos Beleza gente Foi muito rápido Aqui Eu não sei nem se eu Cortei isso no vídeo Mas ela ama Kit de costura Mano Impressionante Aqui tem um Searing kit Vamos dar um kit De costura Para ela Isso eu deveria Isso está nos meus deveres Que eu devo usar isso Então eu vou aceitar isso Não importa o que seja Algum erro Nesse caso Eu vou usar isso Para cuidar de você Nós devemos começar Então Kaede Aqui tem alguma coisa Que você deseja Que eu faça Nada agora Então por que você Estava conversando comigo Porque É mesmo Kirumi é uma É uma mordoma Então ela provavelmente Pensa que eu quero Que ela faça alguma coisa Para mim Me desculpe Kirumi Para dar para você A ideia errada Eu apenas queria Conversar com você Você sabe Com Coisas sobre uma Ultimate mordoma E tal Conversar Comigo Com certeza Eu não tenho muito Desse tipo de requisito Não é um requisito É mais como Bom Eu não quero Que isso se torne Mais complicado Bom Para ser um pouco franca Eu desejei Conversar com você Também Eu desejo conversar Com você Kaede Sério Isso não era esperado Era? Sim Nós não temos Muito em comum Ou Mas Eu realmente Fico feliz De conversar com você De qualquer maneira Pergunte qualquer coisa Obrigado Eu preparei para você Algumas perguntas Que eu gostaria De perguntar Kirumi pegou Um caderninho Essas perguntas Estão relacionadas A comida Você tem alguma Alergia de comida Que eu devo Estar alerta? Não Eu não tenho nenhuma Tem algumas Comidas Algum tipo de comida Que você detesta? Eu não consigo Pensar em nenhum Tipo de comida Que eu realmente Goste Ou realmente Odeie Eu entendo Que impressionante Então eu devo Seguir em frente Com a próxima pergunta Você tem alguma Preferência Para algum Material de cama? Material de cama? Por exemplo Você prefere Baixo Buckwheat Memory foam Ou Travesseiros De De algodão Ela está perguntando Que tipo de material Eu gosto Para a minha cama Que tipo de lençol Que tipo de fronha O travesseiro Que eu tenho agora Ele é bom o suficiente Ela está perguntando isso É algum tipo De interrogatório Você está realizando Uma pesquisa? Ah Desculpa Minhas perguntas Estão causando Algum desconforto? Não Eu Eu disse que você Podia me perguntar Qualquer coisa Mas Ah Eu deveria ter parecido Com as minhas Eu deveria ter sido Claro com as minhas intenções Seu conforto Importa muito Para mim Kaede Então Aqui as minhas perguntas Com a informação Que você me Me deu Eu posso Dar para você Um grande serviço O que? Você vai Farar tudo isso Para mim? Não apenas Para você Mas todo mundo Também Assim que a gente Tiver terminado Aqui Eu pretendo Presentear Todas Perguntar Para todo mundo Essas perguntas Também Oh É por isso Que ela queria Falar comigo Se você não estiver Contente Por alguma razão Por favor Me avise Que eu Completarei O seu desejo Ok Então Obrigado Kirumi Certamente Ama Obrigado as pessoas Ah Ganhei um fragmento De amizade Com ela Né Que bom Que adorável Depois de passar Um tempo com a Kirumi Eu retornei Para o meu quarto Agora sim Deve ser Night time Né Vamos ver Se as câmeras Vão estar prontas Amanhã de manhã Tá tudo preparadinho Ok Hora da noite Gente Tô louco Pra botar o plano Em Meu Deus Tá todo mundo Normal Isso é um anúncio Da Ultimate Academy Cara o outro ainda Tá de ressaca São 10 da noite São 10 da noite Seus idiotas Deve ser A sua última Hora da noite Pra sempre Não façam algo Violento Ou começam O jogo da morte Vocês podem fazer Isso em mais uma noite Cara O monokid Tá bêbado de novo Deve ser de mel É Não Não Essa não pode ser A nossa última Noite Pra sempre Apenas Nossa última Noite Nesse lugar Terrível Amanhã A noite A gente vai Cair Fora desse lugar Com todo mundo Junto Sim Nós prometemos Que nós seremos Amigos Quando nós Caímos Fora Ok Teatro monokuma Eu ouvi as crianças Desses dias Dizendo Obrigado Mas Quer um monokuma Tipo poderoso chefão Eu culpo os pais Eles não tem Propriamente Dito pra Verdadeira Verdadeiro Significado De obrigado É muito importante Expressionar Gratidão Pra alguém Que fez alguma coisa Pra você Isso faz Essa pessoa Se sentir feliz E possa fazer Outro especial Pra você Mais tarde Muitas palavras Obrigado Não é apenas Sobre convencer A sua gratitude É também Convencer As expectativas De um favor No futuro Então Por mais que você Diga obrigado Mais você pode Usar pras pessoas Na sua volta Então sempre Diga obrigado Pras pessoas E faça um monte De coisas Pra ela Para o seu benefício Manokuma Poderoso chefão Bom dia Ding dong Bing bong Que isso mano É o anúncio Oficial Da manhã Acordem Barra de Jotas Oito da manhã Hoje é o dia Que o tempo limite Espira Meu coração Está pulsando Com excitação Não se preocupe Mesmo se vocês Terminarem o inferno Ao menos Vocês podem estar Orgulhosos De que vocês Iniciaram o jogo Do assassinato Então você Está assumindo Que eles vão Para o inferno Isso é Que vocês Dezesseis Vão Deixar E se Tornarão Humanos Ei Manokide Por que Você não Dá uma volta E beba um pouco De mel Ok Mano Manokide Está totoca Mano Não beba um mel Em excesso Entendeu Vambora Mano O cara Está chapado De mel O tempo limite Vai esperar Hoje a noite Mas Isso é realmente Muito estranho Eu preciso Seguir em frente Mesmo que Eu mal tenha dormindo Na última noite Eu bati no meu peito E Cai fora da cama Certo Primeiro eu preciso Ir até o quarto Switch Nós vamos pegar O Mastermind Juntos Espero que todo mundo Esteja vivo hoje Hoje a gente vai descobrir As coisas E já começam as mortes Ok Bom dia Só eu acordei Band vagabundo Todo mundo dormindo Bater na porta Sem resposta Eu fico imaginando Se alguma Está tudo bem Ai meu Deus Ai meu Deus Ai 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 Começou nervoso Começou nervoso Ai Baixou a pressão Ai Obrigado Obrigado Tem aparecido Meu Deus Não me faz entrar Desespero Já é de manhã cedo Bom dia Bom dia Finalmente Você saiu fora Você me fez ficar nervosa Por um segundo Ah me desculpe Eu estava apenas no banheiro Ai Eu nervoso E ele fazendo cocô Você está pronto Então A gente precisa Pegar as câmeras da Mills Lembra Sim certo Meu Deus Ai Dá um nervoso Já começa As pessoas demoram Para responder Abate aquele nervoso No jogo Sabe como é que é Bom dia Bom dia Caras Oi Ei Vocês decidiram Que vocês vão passar Onde vocês vão passar Seus momentos Mais Talvez vocês querem Rezar pra Atu Aqui Caraca Mano Para de me incomodar Mano Todo dia Mano É tipo aquela gente Que bate na tua porta Tá ligado Mano Para Mano Deixa em paz Brother Pelo amor de Deus O que Para Você não desiste Tão fácil Verdade Verdade Vocês dois Parecem tão bem Eu estava pensando Se vocês Não vão se encontrar Com os outros No restaurante O que você está falando Atua disse Que em tempos como esse Por que a gente Não para de lutar Lutar Eles estão lutando No restaurante Atua realmente Está preocupada Sobre isso Lutando No restaurante Sweet A gente pode Pegar as coisas Da Mil A gente precisa Ver o que está acontecendo Ok Eu pegarei as câmeras Vamos se encontrar Mais tarde Na sala de aula Nas escadas Conectam No depósito A sala de aula Das escadas Depósito Ok Entendido Eng Você disse No restaurante Certo Você se importa De ir comigo Ok Nós pararemos Eles juntos Quem é que está lutando E por que Meu Deus Já está rolando Sangue De manhã cedo Bom dia Meu Deus Pelo amor de Deus Estava tudo indo certo O que vocês querem Sair no soco Ai meu Deus Estou nervoso Eu já estou Já estou Consumindo a flor da pele Para que isso Chegar correndo O que está rolando Pelo amor de Deus Qual é a treta De manhã cedo Bom dia O que está acontecendo Aqui Oh Kaede Timing perfeito Eu realmente não sei O que fazer Kaede Ryoma começou A falar loucuras Tudo o que eu estava fazendo Era fazer uma sugestão Para que mais pessoas Possam sobreviver Mesmo que seja uma Mais O que que tu disse Ryoma Então O que mais O que mais pessoas Possam sobreviver Ryoma O que você quis dizer Com isso Você não pegou Se o tempo acabar Com isso Todos nós estaremos Aniquilados Você sabe A única maneira Para esquivar isso É jogar Com esse jogo Do assassinato O que Não Agora Calma ai Me matem O que É o que Ryoma O que você está dizendo Você ainda não entendeu Eu estou dizendo Que Eu desisto Entregar minha vida A vocês Eu não tenho Uma razão Para viver Mais Então Se o resto De vocês Querem viver Eu entrego A minha vida Para vocês Não pode ser Nós prometemos Que todos nós Sairemos Aqui juntos É Eu acho Que Esperei Que terminaria Dessa maneira Esse é Porque eu Esperei Tanto tempo Para trazer isso Mas Nós estamos Apenas Esperando Para a linha Da morte Sem fazer Nada Para mudar Não tem Mais tempo Sobrando Para idealismo Você entendeu Não Isso Não é idealismo Essa é a melhor Escolha Para essa situação Em tantos Assassinatos Me deixem Sair Do julgamento Todo mundo Sobrevive No tempo limite Depois disso A pessoa Que escapar Pode Ajudar A resgatar Todo mundo Nossa Não é Não é ruim A ideia dele Né Alguém Que matar ele Sai sem julgamento E pode buscar Ajuda Para resgatar Todo mundo É uma boa ideia Mas não quero Ter que matar O toquinho Aqui né Que tal isso Se você tiver Uma boa ideia Eu amaria ouvir Bem O que eu devo fazer Talvez se eu compartilhasse O plano do Switch Com ele Ryoma mudaria de ideia Ryoma Não precisamos Seguir por essa maneira Hã? Não precisa fazer isso Porque eu vou terminar Esse jogo Eu já me decidi Como assim tu já se decidiu Como assim tu vai terminar Esse jogo Meu Deus Rantaro Pelo amor de Deus Você Vai terminar esse jogo É Não é fazer Todo mundo Ficar preso Nesse jogo De assassinato É terminar o jogo Por si só Esse é O objetivo real Você Pode realmente Realizar esse tipo de coisa? É Eu não estaria Dizendo isso Se eu realmente Não pensasse Que eu pudesse E como você vai terminar isso? Você entende Que o tempo limite Espera hoje a noite Certo? Haha Me desculpe Não posso dizer pra você Atualmente Se eu pudesse Eu estaria Em um grande problema O que você quer dizer? Apenas como eu disse Eu vou terminar esse jogo Então Vocês não precisam Fazer nada desnecessário Certo? Nossa mano Os olhos dele Estão realmente bizarro Desnecessário? Quando você coloca Dessa maneira Parece Que eu ainda tenho Maneiras de seguir Certo Eu entendi Eu vou guardar Minha sugestão Faça o que você quiser Enquanto vocês Vivam Morrem Depende de vocês Depois que o Ryoma Disse isso Ele deixou o restaurante Ah Esse Ryoma Eu espero que eu tenha Ajudado ele a se acalmar Um pouquinho De qualquer forma Rantaro Você estava falando Bem sério Quando você disse Que sabia Uma maneira De terminar Com esse jogo Não certamente O que? Mesmo Se eu fizesse Eu When If I did Have Mesmo quando eu Disse que eu tinha Uma ideia Eu não posso dizer Para você Eu não posso Tomar o risco De que qualquer um Interfira Ok Então Aang vai rezar Para a sua Estratégia De certo Rantaro Cala a boca Cala a boca Mas se você Estiver mentindo Atua Diz que ele irá Punir Você por Três gerações Até adiante Ok E daí Ah Agora isso é uma ameaça Bom Eu vou fazer o meu melhor Para manter De pé Suas expectativas Ok Eu acho Que eu preciso Fazer o meu melhor Rantaro deixou Mas o que ele disse Realmente me afetou Terminaram Esse jogo Isso é realmente possível Eu suspeito Que ele apenas Disse isso Para Desarmar a situação E parar o Ryoma Eu digo Terminar esse jogo Ah Você não sabe isso Talvez Rantaro Tenha um talento O secreto talento Escondido É atualmente Uma grande explosão E no fim A tua sabe Cala a boca Cala a boca Só fala bobagem Cala a boca Talento secreto Do Rantaro Eu quero saber O que é Mas eu não tenho Muito tempo sobrando Eu não posso me preocupar Sobre isso agora Eu preciso fazer alguma coisa Eu não tenho tempo Para me preocupar Sobre esse tipo de coisa Eu não entendo Eu apenas Apenas posso fazer Apenas tenho que fazer O que eu consigo Ou algo do tipo Eu não sei Ou Se não Né Eu não seria capaz De proteger todos Eu devo me encontrar Com o Switch Na sala Nas escadas Do lado do depósito Certo Mundo do céu As coisas estão Começando a ficar tensa A galera está começando A ficar intensa Insana Vamos lá Falar com o Switch Nas escadas Presse próximo Do depósito Ele deve estar para cá Oi Gonta Não era contigo Que eu queria me encontrar Gonta É aqui perto O depósito Espera aí Eu não lembro Tá Ah não É uma sala de aula Que é para cá Mano Eu não tinha me ligado Tem uma sala de aula Para cá Ah é para esse lado Aqui Tá Essa sala de aula Aqui Ok Classroom A Por que não Onde fica lá na sala A É mais fácil Localizar Ok Chegamos Ok Me desculpe Estar atrasado Switch Ah está tudo bem Eu apenas cheguei aqui agora Como você fez A Ramil terminou as câmeras Ela deve Ter passado a noite inteira Trabalhando Ela estava Muito cansada Para se divertir comigo De qualquer forma Aqui está o resultado Duas câmeras Que vão tirar foto Quando o sensor Detectar o movimento E esse vai E esse outro Vai tirar foto Quando receber o alarme Com certeza Isso está desligado agora Então a gente pode tirar Qualquer foto Desde que a gente Põe as câmeras Nós precisamos Manualmente Gerar o filme Certo Sim Mil me disse Ela me disse Que as câmeras Funcionarão automaticamente Então assim que elas Estiverem posicionadas Elas tirarão fotos Cada vez que o sensor For disparado Então ela modificou Elas para que elas Sejam completamente silenciosas Para não trair a atenção Então elas são Completamente silenciosas Isso é perfeito É isso tem que ser Isso é absolutamente Essencial para o nosso plano E essas câmeras Tem flashes? Sim Elas continuam Tendo flashes Mas eu Eu desliguei eles Então isso não deve ser Um problema Nós precisamos Ter certeza De que elas Não sejam Pegas por acidente Ou alerta Em Mastermind Sim Eu tomarei cuidado Estou impressionada Aliás Mil modificou elas Para as suas Nossas especificidades Certo Eu vou dizer para você Que eu estou um pouco You a little bit about Cleston Tá Você quer me falar Sobre a sala de aula? Sim Eu acho que é o tempo Perfeito para a gente Colocar as câmeras E ficar olhando Elas Tá Mas por que Nessa sala? Porque a gente Pode ver se alguém For para o depósito Com a porta Aberta um pouco Ah Eles querem ficar Eles querem ficar Espionando por aqui Olha Você consegue ver As escadas Certo? Sim Você está certo A partir daqui A gente pode olhar Quem é que está Descendo para o depósito Eles querem espiar Quem é que vai Descer as escadas Tem mais uma razão Que eu escolhi Essa sala específica Mais uma razão? Qual é a razão? É porque Alguma coisa Tem apenas Uma coisa aqui O que que é que tem Unicamente aqui? A janela Um quadro negro? Isso não parece Outra razão Não é as cadeiras Que eu estou dando Tapa, né? Ué Tá Ok O que que é então? A janela? Não parece ser Outra razão Monitor Eu não entendi A porta O que que eles Fiz dizer Contra a razão Mano Pera aí gente Eu me esqueci Qual é o botão Aqui Ah Olha só Tem uma entrada de ar Aqui Isso é uma É uma entrada de ar Uma ventoinha Tá Isso está conectado Com a biblioteca Ah Tá com a biblioteca No depósito E você reconheceria O cheiro imediatamente É o cheiro O cheiro de livro Depois que Switch me disse isso Eu me aproximei Próximo da ventoinha Oh Cheiro a livros velhos Isso leva diretamente A biblioteca? Bom É provavelmente Um controle do É De ar, né? Um controle de vento De ar A umidade da Controla a umidade Da biblioteca Lembre-se O duto Que eu percebi Na No corredor Do depósito Leva pra lá Mas Um duto Numa sala Isso é um Design de bizarro Pra uma escola Então novamente Tudo sobre essa escola É bizarro, né? Essa ventoinha Outra razão Que eu escolhi Essa sala específica Pra ficar de observação Essa ventoinha É grande o suficiente Pra alguém Ser capaz de entrar Caso a gente queira Olhar isso Com cuidado também Eu não acho que Isso Consiga encaixar ali Bom Talvez isso possa Funcionar Sim Eu acho que Isso é um Um spot perfeito Um local de observação Perfeito pra dar uma olhada De qualquer forma É hora A gente deve colocar As câmeras agora Então finalmente É a hora da gente Colocar o nosso plano em ação Eu tô ficando nervosa Meu coração está acelerando Então vamos lá, né? Vamos pra bibliotecas Ai meu Deus Eu realmente tô ficando nervoso Contra isso, né? Vamos descer as escadas Vamos pra biblioteca Botar as coisas Eu quero ver O que as câmeras vão registrar Vocês devem estar nervosos também Porque eu tô Vamos ver quem é que será registrado Ok, chegamos na biblioteca Esperamos que não tenha ninguém aqui Certo Onde você colocou Onde é que você quer Colocar as câmeras? Vamos colocar uma Aqui conectada Próximo da estante Que move Se a gente colocar O sensor de segurança Na estante em si Quando isso abrir O recipiente vai nos avisar O receptor vai nos avisar Se a gente colocar as câmeras Na estante que se move Sim, a câmera vai capturar O exato momento que o Mastermind Se direcionar pra esse stage Então onde nós vamos colocar Esses dois outros sensores? Bom, esses dois Na entrada da biblioteca Na porta de entrada Na entrada próxima das escadas Na saída do corredor Tá, vamos colocar eles ali Nesse caminho A gente vai ter fotos De todo mundo Que entra na biblioteca Mas como ali Como colocaremos Que tal ali Você não disse Que uma pessoa Pode entrar ali Na aventurinha Que conecta a sala? Espere A gente não tem A gente não tem que ter certeza Que uma pessoa Pode realmente Encaixar ali, né? Eu acho que isso Estaria ok Desde que a gente Mantenha o olho na sala Mas a gente deveria Investigar um pouco mais Apenas em casa Mas a gente não pode Chegar tão alto ali Hum, nós precisamos Alguma coisa Pra chegar ali Talvez a escada Oh, eu posso Provavelmente usar Essa escada Eu posicionei A escada Próxima aventurinha E subi nela Oh, agora que eu tô Aqui em cima Isso é realmente Bem alto E um pouco assustador Você quer trocar? Não, eu tô bem Aliás, você consegue ver Minhas Minhas Calcinhas? Me desculpe Me desculpe Então, você viu ela Então Bom, tanto faz Ele não pode mais desver De qualquer forma Isso é uma aventurinha Isso, a gente ficou olhando Lá e tipo Ai, meu Deus Tá Tem uma grade Na volta da aventurinha Então Eu acho que ninguém pode Entrar aqui através Eu posso tirar essa grade Pra fora Aqui vamos nós Tá A grade saiu Você quebrou alguma coisa Cade? Não Eu não quebrei nada Eu vi o olhar No seu rosto Ele provavelmente Pensa que eu sou Eu sou uma vândula Eu empurrei a grade Produto Então Eu Plinei o meu corpo E olhei dentro Então como parece Uma pessoa pode entrar aí Cabe aí Seria bem difícil Mas você deve ser capaz De rastejar Você realmente não consegue Entrar aqui nessa aventurinha Com todos esses livros No caminho Bom, essa deve ser A entrada da aventurinha Lá na sala Então deve ser ok Certo? Apenas em caso Eu vou colocar mais alguns livros Aqui na volta Pra que ninguém consiga subir Com isso Eu comecei a arrumar Os livros Na volta da aventurinha Ok Depois que eu terminei Os livros Eu desci da escada Caí de O que tem de errado Isso vai funcionar Isso definitivamente Vai funcionar Eu acho que esse plano Pode atualmente Proteger todos Sim Definitivamente irá Esse plano É perfeitamente Composto Como uma balada Do Chopin Atualmente parece Mais contraposições Complicadas Como As máquinas de Rubio Goldberg Coisa do tipo Então eu tenho Positivo Eu sou positivo É que isso vai funcionar Esse encaixe Tá perfeito Você realmente acha? Com certeza Nós definitivamente Vamos pegar o Mastermind Então nós iremos escapar Então vamos nos apressar E colocar as câmeras Sim Então Eu acho que isso é uma boa ideia Colocar as câmeras Entre os livros Para que Oh calme Eu tive uma ideia Que Estava lá em cima Da estante de livros E se a gente Colocar as câmeras Lá em cima Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que o Mastermind Não iria perceber Mas com todos Esses livros Em cima Eu não sei Se teria espaço Para a câmera Então eu vou testar Enquanto você prepara O sensor Na estante de livros Eu vou organizar Os livros Lá em cima Para ver se a gente Consegue colocar Espaço para a câmera Dessa maneira Não seria um desperdício De tempo Certo? Isso parece uma boa ideia Certo Então vamos fazer isso Eu subi em cima Da escada Olhei para cima Da estante Tem um monte De livros Que eu imaginei Em cima Desses livros Estão cobertos Do fio Um monte de livros Tá Isso não é nada Assim que eu movi A escada Eu reorganizei Os livros Um por um Ah Tem muitos livros Deve ser duro Colocar uma câmera Aqui em cima Como eu pensei Espere Eu vou tentar Um pouquinho mais Kaid Eu sei que você Não gosta de admitir Derrota Mas É Sério Está tudo bem Eu continuei Movendo a escada Reorganizando os livros Caraca Ela organizou Todos os livros Cara Esses livros São muito pesados O que é isso? Uma enciclopédia? Eu abri um livro Kaid É realmente Hora de ficar Lendo um livro? Desculpe Eu fiquei distraída Facilmente Quando eu estou Organizando coisas Depois que eu Fiquei essa desculpa Eu terminei De organizar Os livros Mais pesados Mas Parece que tem Muitos livros No fim de tudo É Isso realmente Parece muito espaço Mas você consegue? É mais fácil Se eu pudesse mover Todos eles Para o chão Sem parecer Tão suspeito Sim A gente precisa Minimizar o risco Que o Mastermind Perceba as câmeras Então eu acho Que é melhor Colocar a câmera Entre os livros Como você Deu ideia Sim Bom Você realmente Parece bem feliz Não Eu não E se nós Colocamos em cima Da estante de livros O ângulo Não ajudaria muito Ah Aqui Eu penso Que seria uma boa ideia Então Os lugares Para colocar as câmeras Nós decidimos Colocar o sensor De segurança Em cima Da estante De livros Então a câmera Linkada Estaria aqui em cima Seria uma maneira De capturar o momento Que o Mastermind Abre a estante Vamos colocar Outras duas câmeras Próximas Da saída Então Tentar Eu acho que Próxima ali Seria boa Elas poderiam Tá Não importa qual porta Seria usada As câmeras iriam pegar Então isso é isso Né gente Muito bom Então a gente vai colocar Que as câmeras Estão conectadas Ao sensor de segurança Eu Vou colocar isso Cuidadosamente A câmera Que esteja clara Para uma foto clara Do Mastermind Quando ele morrer A estante Tá Me deixe cuidar Do sensor de segurança Em cima da estante E nós colocaremos As câmeras Próximas das botas Oh eu quase esqueci Eu trouxe um pouco De fita Do depósito Então você pode Usar isso Obrigado Então tá Ok E com isso Nós vamos a serviço Eu meticulosamente Coloquei a câmera Nos vãos dos livros Tá A gente precisa Colocar as câmeras Cuidadosamente Para que ela tire Uma foto boa Quando a estante Se mexer É melhor usar Um monte de fita Para que a câmera Não caia da nossa posição Essa câmera É tão importante E eu preciso Fazer isso certo Certo Isso deve dar certo Eu terminei também Agora a gente Só tem que esperar Né Agora Não importa Qual entrada Eles usem O Mastermind Será pego Pela câmera E se ele mover A estante De frente Escondido Da porta O sensor Vai detectar isso E o sinal Do receptor E nesse momento A câmera Ligada ao sensor Vai tirar Uma foto Crítica Né Uma foto Perfeita Sim Isso deve funcionar Sem sombra De dúvidas Esse plano Provavelmente Vai funcionar Não Não apenas provavelmente Definitivamente Vai funcionar Certo Então Passo final Ligar os sensores Certo A gente deve Ligar eles Antes que a gente saia Então tem Um delay de 10 segundos Até que ele comece Então a gente precisa Sair rapidamente Entendido Isso seria Um desperdício de filme Tirar nossas fotos Depois de ligar Nossa armadilha Com as câmeras Nos sensores A gente rapidamente Saiu da biblioteca Eu quero ver as fotos Agora a gente tem que esperar O mastermind aparecer Por si só Tem algum tempo livre Você quer ir ver alguém? Não Eu preciso focar no plano Aliás Eu tenho certeza Que todo mundo está seguro Aliás A gente Tem que cair fora daqui Eu tenho todo o tempo Do mundo Para ver eles Então Isso é verdade Então vamos para a sala Beleza A gente Vamos subir as escadinhas A sala aqui do lado Vamos ficar ali Só de olho Ver quem é que vai passar Ok Salar Esse plano é muito bom Mano É genial Assim que a gente entrou na sala Uma onda de ansiedade Subitamente tomou conta de mim Meu coração Parecia que ele ia Pular fora do meu peito A qualquer momento Vamos manter a porta Um pouquinho aberta Assim a gente pode ver Quem é que está indo Para o depósito Sim A Caí disse Sobre o sensor O receptor do sensor De segurança Você pode segurar ele Por favor Eu apenas sinto que Você é melhor Para isso do que eu E tem E tem mais poder Do sensor Nisso Tenho certeza De que você não desligue Para o acidente Não Segure você Switch Você é aquele Que veio com esse plano E eu confio em você Switch Você disse Que eu sou melhor Do que você Em alguma coisa Por que você Disse assim Dessa maneira O que? Eu acho que é bom Que a gente tenha Um pouco de tempo livre Porque eu gostaria De falar com você Sobre isso Falar comigo? Sobre o que? É provavelmente Isso não é Não é coisa minha Mas Eu acho que você Deveria ser mais confiante Especialmente Da iniciativa Ultimate Selecionado Como Ultimate Detective Não Não realmente Eu não deveria ser Ultimate Detective Nem mesmo Um detetive De verdade O que você Quer dizer? Aima Eu realmente Não queria ser Um detetive Meu tio Ele lida Com o negócio De detetive E as Eu ajudo Às vezes Como um aprendiz Normalmente Alguns casos De traição Alguns contextos De fundo Mas um dia Eu fui até Um caso de assassinato Completamente Por chance Eu resolvi isso Antes que a polícia Fez E eles começaram A me chamar O menino detetive Foi quando Eu fui designado Para a iniciativa Ultimate Apenas ter resolvido Um caso Mesmo assim Isso é fantástico Você resolver um caso De assassinato Muitas pessoas Não conseguem fazer isso Eu imagino Eu imagino se Ah Realmente É uma coisa boa Resolver um caso O olhar no seu rosto Quando nós pegamos ele Eu consigo ver Mesmo agora Ele olhou pra mim Como se ele me odiasse Mais do que qualquer coisa No mundo Mais tarde Eu vi que Ele me odia Ele matou a vítima Para se vingar Pela sua família A vítima era abusiva Ele levou o culpado Relativo ao suicídio A pessoa me disse Que o culpado Estava certo Em fazer o que ele fez A vítima merecia Mas eu levei a polícia Diretamente a ele Com certeza Ele me odiou Nossa Era um caso de vingança E por isso Ele me odiou Isso não é verdade É... Esse não são os dois lados Você descobriu a verdade Isso é o que detetives fazem Certo? Sim, eu descobri a verdade O que faz É a minha culpa E eu ainda continuo Sofrendo as consequências Desde desse único Caso estúpido Eu tenho Medo de descobrir As verdades Eu nunca esqueço Daqueles olhos Daquele ódio Daquela maneira que Ele fixou em mim De qualquer forma Esse é o porquê Eu tenho problema De olhar para as pessoas Nos olhos Às vezes Então esse é o Porquê de você Usar esse... Eu não sou um detetive De verdade, Kaede Que tipo de detetive De verdade Tem medo de achar a verdade Certo, então Eu percebi que o Twitch As mãos do Twitch Estão sempre tremendo Eu gentilmente cheguei Próximo das suas mãos Eu desejaria Que tivesse um piano aqui Eu tocaria uma música Para aumentar Deixar você mais animado Hum, som muito bom Para tocar para você Hum, como Claire de Lune Da Debussy É um som que acalma Se o coração Como o reflexo Da lua na água Você percebeu, é? Sim Eu estou tremendo também Mas eu estaria em nenhum problema Se você não estivesse aqui Eu não seria capaz De fazer nada Eu então Estaria perdida Fico feliz Que você esteja comigo aqui Twitch Com você do meu lado Eu sinto que eu posso Ficar de pé Contra qualquer coisa Você me deu coragem Que eu preciso Para enfrentar o Mastermind Então por favor Seja mais confiante Eu acredito em você Então você definitivamente Deve acreditar mais em você mesmo Ok Eu vou tentar Eu não sei se eu posso Mas eu tentarei Sim Isso é uma promessa Depois eu soltei a mão dele E rapidamente Mudei a conversa Então eu acho que a gente Deve ser mais legal Deve ser legal De usar esse chapéu Que você usa O que você está falando? O que? Eu estou falando sério aqui Desde que nós chegamos aqui Você quer mostrar para mim Como você é sim Um chapéu Ok Eu apenas quero ver Todo mundo sorrindo Eu amo ver as expressões Que as pessoas fazem Quando elas estão Curtindo a si mesmas Esse é o porquê Eu toco piano Para ver os sorrisos Nas faces de todo mundo Esse é o porquê Nós precisamos expor O Mastermind E terminar com esse jogo Idiota Então a gente possa sorrir E todo mundo junto Que bonitinho Depois de nossa conversa séria Nós conversamos sobre Isso De matar alguém Em alguma hora E tudo que a gente pôde É nos preparar Para o que aconteceria Na próxima coisa Eu estava nervoso Com certeza Mas tudo que a gente podia fazer Era esperar para o momento chegar Quando o limite de tempo Estava cada vez mais próximo Então subitamente O momento chegou Que música estranha é essa Tá vindo daquele monitor Talvez deve ser um aviso Que a gente precisa começar o jogo O tempo limite está quase Eles precisam parar com isso Quanto tempo a gente vai ficar sofrendo Que eles querem que a gente sofra Espere que a Ed Eu ouvi pessoas falando No corredor Eu quero continuar Ah, mas eu vou ter que parar Gente Ah, eu sei que vocês querem Desculpa parar Nesse momento Que as coisas estão começando a acontecer A gente quer seguir A gente quer ver o que vai acontecer Mas amanhã Amanhã a gente vai seguir Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio De Danganronpa Comente o que você achou Desculpa Parece aquelas Que esse final de novela triste Que quando vai chegar no clima Que essa pessoa acaba Eu sinto desculpas Eu vou tentar parar de fazer isso Mas é tão legal Deixar essa vontade Para o vídeo de amanhã, né Então Espero que vocês tenham gostado Comente o que você achou Abraço, Mosquete Valeu E falou